Segunda-feira, 17 de abril. Boa tarde. Uma reunião realizada no fim da tarde de domingo no Palácio do Planalto é um retrato de como uma casta política corrupta e cheia de privilégios sequestrou a democracia no Brasil. O encontro foi convocado para impor à sociedade a contrarreforma da Previdência e, segundo pesquisas, é rejeitada por 93% dos brasileiros. Todos os participantes da reunião foram apontados, nas delações dos executivos da Odebrecht, como receptores de propina. A lista começa pelo próprio Temer, que teria coordenado o pagamento por diretores indicados pelo PMDB para Petrobras de mesada às bancadas do partido no Senado. Também estavam presentes o ministro da Secretaria de Governo, o tucano Antônio Embaçaí, acusado de prestar favores à empreiteira em troca de dinheiro. O ministro Moreira Franco, que, segundo a Odebrecht, pegou R$ 3 milhões em propinas. O relator da proposta na Câmara, deputado Arthur Maia, ou Tuca, para a empreiteira, de quem teria recebido R$ 200 mil, por baixo do pano. E o presidente da Comissão Especial, que examina a PEC 287, deputado Carlos Marum? Bem, Marum é um caso caricatural. Escudeiro e último defensor de Eduardo Cunha, no Congresso, responde a processos por improbidade administrativa e teve todas as suas contas de campanha rejeitadas pela justiça eleitoral. E qual a estratégia desses homens suspeitos para fazer a população engolir uma proposta tão vastamente rechaçada como a contrarreforma da Previdência? É mais do mesmo. Mais fisiologismo, mais corrupção. Liberação de emendas parlamentares apenas aos deputados que votarem pelo fim das aposentadorias. Ameaça de demitir de cargos federais dezenas de correligionários indicados por deputados. Se esses representantes votarem de acordo com o que querem seus eleitores, portanto, contrariarem o governo, perderão os postos. Assim funciona a política institucional hoje, no Brasil e em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma vasta matéria na revista The Nation revelou em 2014 que o número de lobistas no Congresso entre declarados e encobertos chega a 100 mil, ou seja, 200 para cada parlamentar eleito pelo povo. Em todo o mundo, esse controle das instituições pelo poder econômico está desacreditando a democracia e derrubando o que se costumava chamar de centro político. Há duas alternativas, como mostrou Perry Anderson num texto recente traduzido e publicado por outras palavras. A primeira, mais simplista e mais fácil, é deixar que o espaço aberto pela crise da democracia seja ocupado por políticos que propõem eliminá-la, instituindo em seu lugar o ódio, a lei do mais forte, o autoritarismo. A outra saída é buscar a reinvenção da política. É o que faz, por exemplo, o Podemos, na Espanha. É o que anima candidaturas como a de Jean-Luc Mélenchon, surpresa na disputa para a presidência da França, que ocorrerá neste próximo domingo. Esta reinvenção, esta saída da crise pela esquerda, exige, sim, uma atitude iconoclasta, de denúncia do sistema político atual. É preciso falar com coragem. Esse sistema sequestra e destrói a democracia. Sua imagem mais verdadeira são os homens suspeitos de Temer, tramando como impor, por meios corruptos, uma contra-reforma da Previdência, que a sociedade repudia. É por estar consciente dessa crise, por exemplo, que o Podemos chama de casta política aos homens e mulheres que governam a Espanha de costas para o povo. Reinventar a democracia é uma tarefa árdua, arriscada, trabalhosa. Exige questionar um sistema de representação que está em vigor há mais de 300 anos, desde as revoluções dos séculos XVII e XVIII, que representou um enorme avanço diante do mando absoluto dos senhores feudais, mas que recentemente entrou em colapso. Essa reinvenção, essa tentativa de vencer tanto o poder econômico quanto os Bolsonaro, está sendo tramada em diversas partes do mundo. Quase ninguém fala a respeito no Brasil, mas nos próximos programas nós veremos quais são os caminhos principais da reinvenção e como eles fazem sentido no Brasil.